Red Multimarcas, quando eu entrei nessa loja eu jurava que os carros eram todos zero quilômetro Fui, não Cláudia, é 2000, é 99, impecáveis, maravilhoso o carro Bom, dá pra ver pelo atendimento, né? A gente ficou esperando acabarem as vendas pra gente conseguir gravar, né? Não é brincadeira, né? Graças a Deus E aqui pra você que está querendo comprar o seu carro, venha conhecer um pouquinho Porque vocês conseguem ter muitas marcas Aqui é uma pequena amostra, né? Do que a gente está trazendo, não é Luciano? A gente tem de várias marcas, carros seminovos, a gente está contando o que você procura hoje Inclusive blindado também tem aqui, né? Blindado também, blindado e blindagem Blindagem também, você pode trazer o seu carro, eles têm uma ótima parceria pra fazer blindagem Agora, olha, namora essa da Cota, tá linda, não tá? Tá esperando por você É o carro dos seus sonhos, você quer um blindado também tem, você tem diversas marcas E o que é legal, aceita o carro da pessoa com taxa de pagamento Até a gente, teve esse cliente que saiu e ele falou Pô, você pagou legal o meu preço, essa é uma preocupação que você também tem, né? Com certeza, a gente procura ter a melhor avaliação do mercado Que é pra não perder nessa parte da negociação Bom, chega pertinho, vamos mostrar esse Corolla aqui, Luciano Esse que é o que? Esse é um Corolla 99 Ele é 1.8, 16 válvulas Ele tá em estado de zero É automático, com ar-condicionado, direção hidráulica Conjunto elétrico e airbag duplo Que preço você vai fazer é esse? Esse carro, o preço é surpresa Eu vou esperar você vir aqui pra ver Ai, que danada Bom, então por isso me dá o preço de um Civic como esse? Também não, também é surpresa Não vai contar o preço pra gente? Não, preço não Então você entendeu, né? Eu quero que você vá ligando que realmente os carros são impecáveis Tem dois endereços Aqui na Avenida Atlântica 106, qual o telefone? Aqui é 4469-2111 Santo André Também tem na Caminho do Pilar 1758 o telefone? 442-62111 A loja é show O atendimento também Vem a conhecer Red Multimáticas